Fala galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, hoje eu vou deixar uma dica pra vocês Não é nem uma dica, é ensinar mesmo Que eu não achei nenhum vídeo Eu fiquei procurando a beça e não achei nada Então por favor galera, se inscreva aí no canal, me fortaleça Que é uma dica de ouro Todo mundo quando vai iniciar no Fórmula 1 2023 Aqueles que já vem do Fórmula 1 2022 Que já passou pelos outros jogos Da franquia Tem mania de já pegar e procurar a opção Espera aí Aqui ó A opção dos controles Aliás, isso, dos controles Aí o que acontece Você mexe lá em Forte Feedback Configura alguns botões, tal, tal E nada de achar o câmbio manual Ainda mais quem é acostumado já no câmbio manual Aí você vem aqui em Assistência O meu aqui já tá ok É aí que tá galera Quando você iniciar no Fórmula 1 2023 O que vai acontecer? Tudo que você for fazer Eu não sei Eu por enquanto Estou tendo no ponto de frenagem O meu Forte Feedback Eu já cheguei no terceiro capítulo E ele não vem Forte Feedback no volante Eu acho que isso é por conta do jogo mesmo Agora no MyWorld Você vai ter que fazer uma corrida Com um câmbio automático Depois que você fazer a primeira corrida Aí ele vai liberar esse restante de assistência Você pode ver que na hora que você vai procurar assistência Que daí você vai procurar vídeo Vai tá lá Você vem em Assistência Vem aqui Caixa de câmbio Pá, manual Só que na hora que você vai fazer o jogo Não, não aparece isso Aparece duas opções Que eu acho que inclusive Se eu tiver Eu acho que eu tenho a foto que eu mandei pra um amigo meu Eu vou até colocar aqui de cantinho Como que vai aparecer aí no seu computador Ou no seu PC Mas é isso galera Não fiquem desesperados Você faz a primeira corrida Que eu acho que é na Áustria Ele vai estar com câmbio automático O Forte Feedback vai estar leve do volante Depois que também vai liberar Tá, então podem ficar sossegados É só a primeira corrida Depois você consegue configurar Beleza Eu vou procurar a foto E vou deixar aqui Aqui na tela pra vocês E vocês Podem tirar esse peso das costas Que depois o Fórmula 1 Ele libera pra vocês Essas assistências aqui Que no começo do My World Não vai ter Beleza galera Muito obrigado Mais uma vez Deixe o dedão no like Espero ter ajudado Eu só tô fazendo esse vídeo Porque eu também Fiquei na dúvida Igual vocês E não consegui galera Não consegui mesmo Aí eu fui Fiz E aí eu falei Olha cara Era tão fácil Alguém fazer um vídeo Explicando isso Não deixar a gente Com aquele desespero Mas é isso galera Valeu, falou e fui Até a próxima E aí E aí Tchau.